Esse aí é meu parceiro O cachorro dele nunca deixa a pessoa cair O cachorro dele nunca deixa a pessoa cair Ele tá com certeza que não vai limpar Ele caiu de carro, não vai me dar um prazer O bolo da carinha chega cheio de mulher Mulher... 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 Mulher do meu primeiro no seu santo Ele é o irmão da G90 Ele é nosso e é a família É guerreiro sem conserto É guerreiro a bondibilha É irmão da G90 Ele é nosso e é a família O próximo pessoal é essa minha brother Mandando uma vez com um padre maneiro O próximo pessoal é meu brother Que sonho, já você tá ligado aí Uma hora, uma vez, um quadro maneiro Esse aqui é meu parceiro Deixa a comida, deixa a metéria cair Esse aqui é meu parceiro Deixa a comida, nunca deixa a metéria cair Se eu precisar de uma mão, uma força, um pouquinho Você é um sorriso que nunca deu de uma maneira Ele quer dizer que a mão é um quadro, um quadro, um quadro, um quadro, um quadro Vou a cair, mas cheia, cheia de mulher É, 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 mulher É, 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 é Bala no amigo, bala no valeu A sua é choque, a sangue é brosa Sou o tio Bala no amigo, bala no valeu Ei, 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 meu parceiro Deixa o cara sair Meu parceiro Tá deixando a brilheta pra ir Essa aí é meu parceiro Deixa o cara sair Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Vamos juntos O Sérgio e Pinhos Meu parceiro Essa banda Meu parceiro Deixa o cara sair Obrigado São Paulo Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Põe Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Deixa o cara sair Meu parceiro Deixa o cara sair Vindos demais, Sérgio e Pinhos Um 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 Bom.